Nós começamos esta edição do SBT Brasil com a história de uma influenciadora digital que foi assassinada pelo marido na Grande São Paulo. O crime foi cometido pouco depois dela registrar um boletim de ocorrência. O homem já está preso e disse em depoimento que agiu por ciúme. No velório de Elisabeth Assunção, a família preferiu não dar entrevista. A influenciadora digital era conhecida como Bette Duprá. A mulher de 30 anos mostrava para milhares de seguidores a rotina ao lado do marido, Lindomar Duprá, e do filho de apenas 11 anos. Nas últimas semanas, o comportamento da blogueira mudou. O companheiro a acusava de uma suposta traição. Na quarta-feira, ela chegou a pedir ajuda dos fãs. Querei que hoje fosse o último dia da minha vida. Só isso. Minha vida está de ponta cabeça. O vídeo gerou grande repercussão. E as brigas ficaram ainda mais intensas. Uma delas foi publicada por Lindomar em uma rede social. Agora está chamando a viatura para mim aqui. Do lado da Estrada Velha. Aí pessoal, quem me conhece aí sabe. Isso é feio para você? Você é uma moça tão bonita? Elisabeth chegou a oficializar a denúncia contra o marido. Uma hora antes de ser assassinada, postou que estava na delegacia de Barueri. Após o boletim de ocorrência, a vítima voltou para a cidade vizinha de Jandira, onde morava. Mas ao chegar em casa, foi surpreendida por Lindomar, que estava armado, como mostra essa imagem de uma câmera de segurança. Lindomar se certifica que não tem ninguém na rua. Entra e atira no peito da própria esposa. Em seguida, foge. O ataque aconteceu na frente do filho do casal. Uma vizinha ouviu os disparos e saiu para ver o que tinha acontecido. Ela viu Lindomar correndo e encontrou Elisabeth ferida, caída na escada da casa. Beth Duprá chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte da influenciadora gerou comoção nas redes sociais.